Trabalho e Transparência Deputado Federal Zé Silva Meus amigos e amigas do município de Vargem Grande do Rio Pardo é com satisfação que eu comunico o pagamento de 80 mil reais para a compra de uma ambulância para apoiar a gestão do prefeito amigo Virgílio do vice Tony Braz com a Câmara Municipal, mas especialmente o meu trabalho, a minha parceria com o deputado Arlen Santiago e toda a comunidade Contem sempre com o nosso trabalho com o nosso mandato e o nosso apoio Grande abraço e vamos juntos É você sabendo de tudo Deputado Federal Zé Silva Vamos juntos